Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Eu, sinceramente, acho que... Matar o Jean, assassinar ele. Não, eu acho que a gente tem que sair eu e o site do canal. Sai eu e o site do canal e entram umas pessoas assim que realmente não estão acostumadas com isso, sabe? Querem assassinar o Jean. Não, não. Aí já é o cara. Você é a gente, mano. Ah, tá. Exatamente. Tipo, tinha que ser alguém que não conhece o Jean, não conhece as piadas dele pra ver como ia interagir com ele. É, tipo, do nada o cara tá num fundo aleatório, olha pra trás e fala, meu, minha bunda já ficou assim, ó, de cocô. Imagina o que a pessoa diria das circunstâncias. Pô, mano. Acho que a pessoa me daria a chave da cidade.